Música Moradores do condomínio Princesa Isabel da Vila Crefe, bairro Santo Afonso, em Novo Hamburgo, ficaram durante 18 horas às escuras. O problema começou por volta das 16 horas de quarta-feira, momento em que a chuva recomeçou na cidade e só foi solucionada às 10 horas de hoje. A equipe da S.S.U. se deslocou até o local somente às 8h30 da manhã desta quinta-feira. Segundo a síndica do condomínio, o espaço tem 320 apartamentos e abriga mais de mil moradores, sendo que cerca de 200 deles são crianças.